O marido dela manifesta direto, o que fazer? Então, a resposta seria que é um demônio hereditário. Quando se é um demônio hereditário, se manifesta direto. E expulsa, aí quando a pessoa vai para a igreja, manifesta de novo. A expulsa, aí quando vai para a igreja, manifesta de novo. Porque é um espírito hereditário, tá? Ele tem que fazer uma libertação. O demônio hereditário, ele sai e volta. Não está na Bíblia, né? Dizendo que ele sai, anda pelos desertos. E depois volta e ainda traz reforço. Traz mais sete. Mas ele pode trazer trinta, quarenta. Se você se manter firme, ele não entra mais. Agora, se abrir, aí fica pior. Então, quando existe demônio hereditário, ou alguma alma aberta, algum corpo aberto, aí fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. O pastor vai lá, sai, sai. Ele vai embora. Aí, no outro dia, no culto, que é algo hereditário, é algo que pega na casa dele, aí vem até na igreja. Não é apenas um demônio, um espírito, um encosto. Mas é um encosto familiar. Quando a pessoa manifesta constantemente, é demônio familiar ou pacto que a pessoa fez ou a família fez. Esse pacto dá direito ao demônio possuir a pessoa. E, nisso, a pessoa fica manifestando toda vez. Parece até que a pessoa diz, é mentira, está manifestando toda hora. Não. A alma dela está aberta, o demônio abriu e pronto. Qual é a solução, pastor? Fechar. E qual é a solução? Quebrar a força do demônio hereditário. Qual é a força do demônio hereditário? Pacto, voto, acordo. Alguma praga, alguma maldição. Quando você vence essas coisas, o demônio hereditário perde a força. Geralmente, o exorcismo de demônio hereditário não é berrando. Ah! Eles saem calados. E, quando berram, aí a pessoa expõe. Sai! No nome de Jesus, sai! Aí, ele vai embora. Aí, quando vem no outro culto, a pessoa manifesta de novo. É um espírito hereditário. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar. E para a sua glória nos levar. Então, vamos orar e fazer o que é necessário. Veja aí no meu canal, no nosso canal, como vencer demônios hereditários. Joiusto de Assis. Ou você bota hereditário, Joiusto de Assis. Tudo que você quiser saber, você coloca. É isso, Joiusto de Assis. Aquilo, Joiusto de Assis. Aí, o YouTube dá pra você. Do nosso canal, os vídeos que falam sobre isso. Sonhei com casa? Joiusto de Assis. Sonhei com porta? Joiusto de Assis. E na questão da libertação de demônio hereditário, é uma libertação diferente, tá? Mas tem que ter. Se não tiver, passa pros filhos. Às vezes passa pra esposa. E às vezes mata a pessoa. A pessoa morre de um acidente ou de uma doença. Então, se é um espírito hereditário, tem que saber agir com esse espírito hereditário. Eu dou bastante informações pra vocês sobre espírito hereditário, como se torna, como é, como se forma os espíritos hereditários, tá? É só você colocar espírito hereditário, Joiusto de Assis. Tá bom? Ok? Vamos pra próxima... E aí...